Você tá encarando algum desafio, alguma situação na tua vida que não está conseguindo vencer? Pessoa faminta, pessoa faz o que precisa fazer pra vencer. Qual é o motivo? O que você quer atingir na sua vida? Para, para um pouco e reflete sobre isso. Por que você quer vencer? É pra dar um futuro melhor pros teus filhos? É pra melhorar tua família? É pra você poder viajar? É pra você poder fazer o que você quer fazer com a tua vida? É pra sair desse emprego que você não aguenta mais? Ou é pra ser o líder da tua empresa, na tua indústria? O que é que você quer? É essa motivação, é o primeiro lugar. Mas além da motivação, você, nós, temos que estar famintos, prontos pra vencer. A pessoa faminta, ela sabe que se alguém fez, que se alguém chegou lá, eu também posso. Eu também posso. Eu vou conseguir. Você tem que estar faminto, desejando, conseguindo e conquistando os seus objetivos. Além da motivação, você tem que ter estratégias. Três estratégias que podem te ajudar a vencer. A primeira delas é entender o seguinte. Somente pessoas de qualidade. S-P-Q. Somente pessoas de qualidade na sua vida. Faça um inventário de quem está ao teu redor. Se você tem nove pessoas negativas ao teu lado, provavelmente você é a décima negativa. Se você tem nove pessoas sem motivação, provavelmente você é a décima pessoa sem motivação. Faça uma seleção de quem é que vai estar ao teu lado nessa jornada. Escolha. Seja seletivo. Somente pessoas de qualidade. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é estude quem já venceu. Faça uma análise. Quem é que está no topo da minha indústria? O que é que eles estão fazendo pra conseguir? O que é que eu posso fazer igual? E o que é que eu posso fazer de melhor pra atingir não só o que eles conseguiram, mas também atingir acima do que foi possível. Seja lá qual for o teu objetivo, estuda quem está fazendo e faça o que essas pessoas estão fazendo. Vença o medo. Se elas estão ligando pra mais pessoas que você, ligue pra mais pessoas. Se elas estão buscando clientes de mais alto nível, vá atrás dos clientes de mais alto nível. O não você já tem. Se você ficar parado em casa com medo, você já recebeu o não. Vá pra rua e encare os nãos como mais um passo na sua vitória. Mais um passo pro seu destino. Faça aquilo que está te dando medo nesse momento. Para e pausa. O que é que eu estou com medo de fazer? Faça que você consegue vencer. Encare o desafio. Põe o teu futuro na mesa. Você tem que ter um motivo forte e você tem que estar faminto. Lembra? Você pode vencer. E por último, desenvolva a sua mente. O que é que você está colocando na sua cabeça? Para de assistir coisas negativas. Para de ficar invadindo a tua mente, o teu espaço consciente e subconsciente com algo negativo. Coloque somente pessoas positivas na tua vida. Assista e escute Tony Robbins, Jim Rohn, Zig Ziglar, Gustavo e Marina Copa. Faça aquilo que você pode para estar sempre na frente de algo positivo. Diariamente, alimente a sua mente. Três pontos principais. Primeiro, somente pessoas de qualidade. Segundo, estude quem já venceu. Faça mais do que eles estão fazendo. E terceiro, alimente a sua mente. Se reenergize diariamente. Você precisa estar o tempo todo alimentando o teu cérebro. Fazendo o que o Warren Buffett falou que é o melhor investimento que você pode fazer. É o investimento em você mesmo. Invista no seu cérebro, nas suas habilidades e na sua capacidade. Agora, agora é com você. Você pode vencer? Sim. Você tem que estar motivado e você tem que estar faminto pelo sucesso. Vá, saia por aí e faça acontecer. Porque o mundo, o mundo precisa de pessoas como você.